Abertura Kelso, C3, D4, F6, E5, troca D4, F6, G7, E5, A3, B4, H8, G7, veja que o desenvolvimento de H8 para G7 tem que ser feito com cuidado, aqui já tem um caminho para se chegar em uma dama, B2, C3 e o erro que a negra facilitou muito para a branca agora jogando B6, A5, veja que se eu não tivesse essa peça de C3, eu já teria a comida de A5 para C3 e tendo C1 em B2 eu teria dama, como que eu faço para ajeitar essa posição? Essa peça de C3, ela está atrapalhando, então eu vou dar de C3 para D4, E5 come para C3, agora eu tenho que voltar essa peça para o mesmo lugar onde ela estava, para a peça de A5 vir para C3, então eu vou dar de D4, de E3 para D4, voltou, agora eu posiciono C1 para B2, vou voltar, C1 para B2, A5 come e a dama está montada, partida acabada, muito provavelmente as brancas ganham, tchau, 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 tchau.